E agora sabe te magoar Eu dou as perdentes, eu te quis Eu dou as cenas Distraindo o ambiente injusto Em que eu sempre me via Tu deixaste ver o charme e as mãos E o meu poder de fantasia E agora Agora sabe te magoar Eu dou as perdentes, eu te fiz 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 Tchau, tchau.